Olá, sejam bem-vindas! Tudo bem com vocês, meninas? Vamos costurar essa sugestão que eu quero mostrar pra vocês hoje, que eu vou ensinar todo o passo a passo. É este pano de copa aqui, olha. Olha que coisa mais fofa que ficou! Super charmoso! Olha aqui, gente, eu vou erguer aqui pra vocês estarem vendo, tá? Essa é uma opção maravilhosa pra vocês estarem presenteando e vendendo, tá bom, meus amores? Vamos lá, então, costurar. Vamos lá, meninas! Aqui, olha, eu vou mostrar, meninas, pra vocês a medida do meu quadradinho aqui, tá? Olha, deixei na medida de 8 centímetros. Por 8 centímetros, tá? Ó, biquinho com biquinho. Aqui, de novo. E ficou aqui o nosso triângulo, tá bom? Agora, aqui, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é preparar essa base aqui, que seria o barradinho aqui do meio, tá? Olha, então, aqui, olha, eu já posicionei tudo certinho. Agora, meninas, aqui, olha, eu vou deixar nessa posição aqui, vou mostrar pra vocês a medida que eu tô deixando, tá? Então, de um biquinho pro... Ó, distância de um biquinho pro outro, 6 centímetros. Aqui, meninas, olha, eu dei uma dobrada aqui também, aqui no meio, dei uma passadinha com ferro, assim, ó. Tá? Dobrei assim, pra mim vir guiando depois aqui a minha posição, tá? Quando eu vim aqui, olha, com o outro biquinho, eu vou ver que ele vai cair bem aqui nesse meio, aqui, onde eu deixei o vínculo. Tudo isso vai ser importante pra quando tiver pronto, vocês verem que o acabamento ficou perfeito, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. E vou começar a costurar aqui os meus biquinhos, tá? Por aqui na máquina, ó. Um pezinho de máquina. Ó. Só acertar aqui. Ó. Ó. Aqui, meninas, olha, eu já vou começar a colocar os meus biquinhos aqui na parte de baixo, tá? Então, posiciona sempre certinho, ó, sempre vendo que esse biquinho tem que bater juntinho aqui, olha, tá? Certinho. Então, vai colocando assim, ó. Aqui, olha, nessa parte, vocês já vão perceber que vai ficar mais fácil, tá bom? Porque é só vindo aqui, encontrando um com o outro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, meninas, ó, já costurei todos, tá? Vocês podem ver que esse efeito aqui do fundo, ó, tem que bater certinho, tá? As medidas certinhas, porque aí que vai ficar a beleza do pano de copa, tá, meus amores? Então, agora, eu vou começar a montar o pano de copa, tá bom? Vou costurar aqui embaixo primeiro, tá? Vou virar aqui, olha, sempre, vou direito em cima do avesso do pano, tá? Um pezinho de máquina. Vou dobrar aqui, ó, vou deixar esse acabamento aqui, tá? Então, vou dobrar aqui, ó, tá bom? E assim. Vou começar a costurar aqui. Então, eu vou trazer ele assim, olha, direito com direito, tá? Vou trazer aqui na máquina, ó, direito com direito, tá bom? Vou vir com a máquina, bem aqui em cima, onde eu passei a costura. Agora, aqui, olha, eu vou trazer esse aqui também, ó. Já vou tá colocando junto aqui, ó. Já dei uma boa passada aqui no ferro, né, pra ficar bem bonitinho o acabamento, tá? Agora, aqui, olha, eu vou passar aquela costurinha que eu costumo passar, pra na hora que eu for dobrar aqui, vai ficar mais fácil de tá dobrando, tá? Um pezinho de máquina. Agora, eu vou começar a fechar aqui as laterais e já partir agora pro acabamento final, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó, dobrei assim, tá? Vou acertar aqui bem direitinho, colocar aqui, olha. Usa sempre a costurinha aqui com guia. Então, aqui, meninas, olha, eu troquei a linha, tá? E vou costurar aqui o passapita pra tá fazendo o acabamento. Vou colocar assim, ó. Vou usar aqui, olha, a fitinha como guia, tá? Colocar bem aqui em cima da costura. Colocar bem aqui, olha, eu vou colocar aqui, olha, eu vou colocar aqui, olha, eu vou pegar 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 aqui Aqui, meninas, olha, eu já coloquei aqui, olha, os dois passafita, tá? Aqui na parte de cima eu já coloquei também o barradinho, pra tá adiantando o nosso vídeo, né? Porque é exatamente igual esse daqui, tá? Agora, meninas, olha, pra tá terminando o pano de copa, eu vou fazer o acabamento aqui nos meus biquinhos, tá? Então, aqui, olha, eu resolvi colocar essas pérolazinhas aqui, ó, a menorzinha, ó, tá? Eu vou colocar uma aqui pra vocês verem certinho. Vocês vão fazer assim, ó, pega lá o biquinho, tá? Certinho, ó, pegou aqui o biquinho, tá? Pega o outro lá também, ó, dá uma seguradinha nele. Volta aqui de novo, tá? Aí, você começa a pôr a pérola. Olha, tá? Agora aqui, olha, eu vou colocar todos eles e já volto com vocês, tá? Pra tá mostrando o resultado do nosso pano de copa, tá? Bom, meninas, tá aqui o pano de copa já terminado, já coloquei aqui as pérolas, tá? No acabamento. Olha isso, gente, que coisa mais linda que ficou, tá? Vocês podem usar pra dar de presente, pra vender, principalmente agora que tá chegando já o fim do ano. Então, essa é a sugestão de hoje, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!